Um animal corajoso e defemido, com supervisão e velocidade de Fórmula 1. As águias e aves de rapina. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. As aves de rapina são aves predadoras e poderosas, que possuem características específicas para caçar, como uma visão aguçada. Aliás, é um dos animais com uma melhor visão se comparada a nós humanos. Só para se ter uma ideia, as águias possuem uma visão de 4 a 5 vezes mais potentes que a nossa. Sem falar no alcance, que atinge os 8 km ou mais de distância. Quem nunca ouviu aquela expressão, deve ter olhos de águia. Além da visão, a águia possui garras afiadas e extremamente fortes, capazes de segurar presas pesadas em pleno voo, sem soltá-las. Seu voo também é algo à parte, pois como boa predadora que é, ela possui um voo poderoso de 50 a 100 km por hora de velocidade normal. Porém, no auge da caçada, pode atingir os 320 km por hora. Olha isso. Velocidade de Fórmula 1. É bom salientar que o falcão peregrino supera essa velocidade, podendo atingir os 389 km por hora. Outra das características marcantes das águias, enfim, das aves de rapina em geral, é o seu bico curvo e forte, com um design próprio e cortante para rasgar os alimentos, assim como suas garras, que também cortam de tão afiadas. Essas aves são extremamente fortes e, como eu havia dito, suas garras são tão duras e afiadas que são capazes de quebrar o braço de um humano ou perfurar o seu crânio. Existem aves de rapina capazes de capturar animais de grande porte, como antílopes, babuínos e até leões. Outras já se alimentam de peixes e pássaros. Algumas conseguem abrir cascos de tartaruga. Na África e na Arábia, possui o abutre real, que caça gazelas e outros animais, como os chacais, por exemplo. Já aqui no Brasil e na América do Sul e Central, existem as arpias, que caçam preguiças, macacos e grandes pássaros. Família, a águia das Filipinas é tão impressionante que, além de macacos, ela caça porcos e cães. E há rumores sobre ela caçar até crianças. Caralho, mano, quebravo! Recentemente, surgiu uma imagem impressionante na internet de uma águia tentando carregar uma criança. Ainda bem que ela não conseguiu. Na América do Norte, Eurásia e Norte da África, pode-se encontrar a águia real, que é conhecida por caçar leves, coelhos, raposas, ovelhas, cabras e viados adultos. Puxa vida! Agora, existe uma águia chamada águia coroada, muito comum nas florestas tropicais da África, que são conhecidas por lá como leopardo do ar, e já foram encontrados até crânios de bebês em seus ninhos. Enfim, há uma infinidade de aves de rapina. Algumas que eu citei estão entre as maiores do mundo. Vejam aí algumas das maiores do mundo. O condor andino e o condor da Califórnia possuem 3 metros de envergadura e pesam entre 12 a 15 quilos. O abutre real da savana africana mede 3 metros de envergadura e pesa até 14 quilos. O abutre barbado da Ásia, África e Europa tem mais de 3 metros de envergadura e pesa até 8 quilos. A águia marinha de Steller, que é proveniente da Rússia e Japão, mede 2 metros e meio de envergadura e pesa até 9 quilos. A águia marcial da África mede 2,6 metros de envergadura e 6,2 quilos de pilos. O gavião real goarpia do Brasil, América do Sul e América Central, pesa 9 quilos e chega a 2 metros de envergadura. A águia das Filipinas mede 2 metros de envergadura e pode chegar até 7 quilos de peso. Já a águia real da América do Norte, Eurásia e África, pode chegar a 7 quilos de peso e 2 metros de envergadura. E por último, a águia coroada da África, com 2 metros de envergadura e 4,7 quilos de peso, sem falar nos 90 centímetros de comprimento. Família, então é isso. Voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Deus abençoe a rolê. Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui!